Esse processo é o processo de hidróxido de sódio. A gente começa, depois de fazer o teste-mecha, determinar o tempo, fazer o passo a passo da testa-mecha, vermos o tempo, a força que vai ser aplicada nesse cabelo, nós vamos fazer, acho que é a parte mais importante de todo o processo, é a proteção do couro cabeludo. Essa proteção é feita no couro cabeludo, e aí você trabalha toda a proteção do couro cabeludo. Toda essa proteção é feita com ela primeiro na vertical, depois nós fazemos na horizontal, para que nenhuma parte do cabelo deixe de ser protegida. Inclusive nós protegemos também a testa, a orelha, o pescoço, para que todo esse processo, ele seja um processo bem sucedido. Além de também protegermos essa parte do cabelo, que já passou por processo químico. Essa parte, tudo isso é uma proteção que a gente faz no processo químico de hidróxido de sódio. É muito importante, toda cliente deve exigir que seja feita essa proteção. É assim, uma dica de segurança muito importante, para que, não só para o cabeleireiro, para o profissional, mas também para a cliente, para que ela passe por toda essa proteção do couro cabeludo. E agora, depois de fazermos na vertical, vamos fazer agora na horizontal. Esse processo é do tipo de folato. Após lavar, nós vamos lavar esse cabelo. Uma das coisas que eu tenho que falar é que esse cabelo seja lavado, para que seja retirado todo o resíduo, gordura, creme de pentear, qualquer resíduo que possa impedir a penetração desse produto. Então a gente divide em quadrantes, vamos trabalhar em quatro partes, sempre no sentido horário. E aí nós vamos trabalhar mecha por mecha, começando da nuca até o topo. E aí nós vamos trabalhar só essa parte que não foi processada, só a raiz, que também é chamada de retoque de raiz. Vai começar agora o procedimento de análise do couro cabeludo e do fio do cabelo. Então a gente vai, a anamnese desse cabelo, a gente vai ver se ela tem algum ferimento na cabeça, alguma patologia clínica, algum tipo de ferimento que impeça o trabalho de química capilar, da química propriamente dita. Então a gente vai analisar, analisar atrás da orelha, se há algum ferimento. Vamos analisar a qualidade do fio, se esse fio está poroso, se tem resistência, como é que está a situação do couro cabeludo e a análise do fio. Essa é a equipa também que mexe a teste, onde a gente vai analisar toda a estrutura do fio e aí vai determinar o tempo necessário da aplicação do produto. Depois desse processo feito, já temos um determinado tempo em que vamos trabalhar. Agora vamos começar propriamente o trabalho do processo que ele vai cuidar. Esse é o processo final do tiglicolato de amônia. A gente está aqui também na parte final, a finalização, ver se foi todo o processo. Um cabelo saudável, um cabelo com brilho, né? Esse é o nosso processo final. Não amarrar, não prender, não ir para a praia, não ir para a piscina. Evitar produtos com sal e fazer a manutenção, né? Viver cada 15 dias, fazer um processo dinâmico, um processo de reconstrução para que possa dar qualidade de vida a esse cabelo e que a gente possa trabalhar com mais segurança da próxima vez que ela vier. Essa é a finalização. E aí E aí E aí